E aí Os caras aqui parece que tem o cururu no corpo né O NPC é o jeito que o cara fala Parece que eles são caras da... E aí Bem vamos lá, bom dia pessoal mais um dia de desafios aqui em Red Dead Online Hoje a paradinha tá suave Distância percorrida guiando seu cavalo Inimigos não jogáveis mortos a longa distância Missões concluídas para o vara verde Peixes apanhados com isca viva Temas de acampamento alterados E vezes que se embriagou E águias depenadas A águia a gente já tá com vídeo aí no canal do YouTube Eu já deixei ele mais cedo aí para facilitar a... A ação de vocês A gente vai aqui fazer o... A condução do cavalo Hoje a gente tem um... Um bugzinho de novo do... Desaparecimento da Tia Nazar A gatona Neia não tá no mapa novamente Já ocorreu esse erro uns dias... Uns meses atrás aí e agora novamente... Já ocorreu esse erro uns dias... Uns meses atrás aí e agora novamente... Há uh hum desconforto O desnpc é uma figura seu rente Almoosher Aparece o... O Munha falando Breck 4781 Obrigado pelo follow aí, meu amigo Seja bem-vindo Engraçado, podia correr, né, seu Willy Pra treinar o cavalo Seja bem-vindo Conseguiu entrar? Desafio feito O senhor já foi pra vara verde ou não? Vamos nessa, então Pra liberar o senhor Ou o senhor tá fazendo outra coisa Mas como assim? Vai no acampamento, tem Cerveja de graça Tá louco, hein Ó, tô indo lá pro Rancho McFarlane Eu não falei com ele Eu não falei com ele, não sei se não vai bugar O senhor também não falou nessa conta, né Tá aberto O varaveiro O varaveiro spawnar aqui Não aparece o senhor também, né? João, bom dia Obrigado pela presença, jovem Que susto Que velho, maluco aí perto de mim Que velho maluco aí perto de mim Tá louco, já perguntou se você tá bêbado lá Tá bêbado Bêbado O senhor quer buscar Consegue pilotar um barco? Eu não tenho O senhor acredita que até na conta principal É a primeira vez que eu falei que foi ele hoje É, ele é gágua, né? Nem sabia que ele era gágua Pipipi, pipipi Olha lá os gatinhos do jovem Eu acho que eu vi um gatinho É, eu vi cinco gatinhos Vai caminhando pela estrada fora Não temos pressa de chegar Ai, é um cachorro, puta Eu não chego de longe, João Desculpe Sorry, baby Sorry, I'm sorry Eu tô falando com o meu óculos Pra você ter uma ideia Eu cometi um erro com o Adriano Ontem, ele tava discutindo No domingo É, sobre o cano da arma Você vai no armeiro Você tem que comprar um Dependendo da arma Você tem que comprar um cano mais longo E... Na vida real Você conhece por raiamento Só que eu cego aqui Olha isso Faz dois anos e seis meses Eu li Rolamento E pra mim ficou Que era rolamento Falei, nossa, a Rockstar não funciona bem Ficava marcando o negócio O rolamento E daí no domingo Eu não sei o que surgiu lá A gente tava conversando Ele falando que era raiamento E eu teimando com ele Falei, não, pra mim Tá escrito rolamento Aí ontem, nós fomos tirar na dúvida Daí que eu fui ler direito lá Que era raiamento Eu estava completamente errado Pedindo desculpas a ele Sobre isso Mas é a idade, né Que faz essas coisas A gente fica meio Vai perdendo a visão Meu óculos Eu vou trocar ele Só no final de maio Quer dizer, eu vou passar no médico ainda, né Trocar fica a gosto Acho que a gosto Eu consigo trocar de óculos A gosto de Deus, né É, de longe parece um gatinho Não parece? Ai, minha Meu Tá bonitinho Bonitinho Você ganhou da... Da Twitter, isso aí? Olha o gaguinho, hein O presuntinho da... Tiny tunic T-t-t-t-t-tenho sim Ai, olha Ficou muito igual, seu líder Já tem impressão muito Eu li ali Já estou lendo Meu irmão Engraçado, né Fala esse negócio aí Mas a missão Não vem nem dessa moça Pegar esse cara, né Pra mim não veio Não, tô errado Se imagina Gato é gato Cachorro é cachorro Vai ofender o pobre animal Agora volta lá E ele não vai deixar pegar Quer ver? Vai falar assim A missão está em andamento De manhã Aconteceu isso por mim, seu líder Ficou falando assim Que a missão Já ia começar Ah, a dele não deu Boa Boa Vai, meu filho do céu Roubo de embarcação Saí no seiro E tocaia, seu líder Qual delas o senhor prefere? Saindo cedo? Então tchau Tô indo embora Tô indo embora O senhor tem medo de barco, seu líder? Ai, mais rápida Ah, porque eu achei que o senhor era igual As duas cobras que estavam nadando Fazendo com o vento Que que uma falou pra outra Me dá o bote Olha lá Saca o pau Será que não chega os nossos cavalinhos Mortadela e salaminho? Ui, quase bati no Onde é o lobo Aqui tá feita a confusão Como é que o senhor já spawnou aí? Caraca Vai lá Senta o pau Esquenta a cabeça Não pode ir É Moonshine aqui pra spawnar Moonshine aqui pra spawnar Opa Cobra muito caro Putz, eu não tô vendo a carroça no mapa Aqui embaixo Muito legalzinho Quanto ele cobra Fazer uma Uma zantinha Pra mim pôr aí Combina bem, né? Combina? O que você acha? O jogo não combina? Ah, sai, sul A sua rana é atrás, hein, senhor Cuidado E aí Segur O dos Descarte Segure A sua Para A E A B E Fala com a roça, ele ir embora sozinho, matei o cara e ele não para. Eu falei do senhor, tome cuidado com o seu susto aí. Eu falei do senhor, tome cuidado com ela, ela quase pegou eu aí também. O Zé Polvinho foi lá denunciar eu. Não reclame gente, não reclame que eu to levando vocês aí para te ajudar. Nossa carroça pesada. Que carroça pesada. Boa João. Pedi para ele fazer uma zantinha para mim. Combina bem comigo. O que foi seu filho? Tem hora que eu pareço uma venda, não é? Confundi o cachorro do João com um gato. Arraiamento com rolamento. Isso tá feio a coisa, é o finário de cadeira mesmo. Ah, mas por que isso? Tá maluco, cavalo. De novo procurada? O que eu fiz? Não fiz nada. Cavalo maledito. Por que? Não quer seguir os gps? Tô pegando nada aqui. Tá bom. Tô pegando alguma coisa. Tô pegando alguma coisa que eu parti, táütá. Tô pegando alguma coisa. Tem quando ele tocar, e aí rapaz? Meu Deus, que escuridão! Tô indo só pelo minimapa, porque eu não tô vendo nada É louco, a Rockstar também Força a barra desse jeito Aí viu, bateram os caras, liga, não vi na ponta, mataram preso Eu odeio o porto dos ladrões por causa de sina, cheia de névoa Nozes, é nozes 5 e 20 da manhã Bem, dá pra pescar por aqui mesmo né Dá pra nós pescarmos por aqui Que isso Lulu Tá maluco também No peixe não importa gente, tem que pegar com isca viva, minhoca ou grilos Então é um desafio bem fácil Se for na peixe né, pelo jeito não tem peixe aqui É, tem que pegar nada de peixe aqui Pega porque eu tô pescando Deixa eu ver se eu consigo fechar Emissão E tá bugado mesmo, vai ter que Sair da peixe aqui Sair da sessão e voltar Bom dia Texas, obrigado pela presença Eu fecho o banco Eu fecho o banco Então deixa eu sair Não, espera o senhor voltar então Sair do Dano, passei um vidinho no YouTube lá na localização Dois locais de pegar águia Sair do Dano Ah tá Deixa eu ver se eu consigo fechar o banco Ih, não funcionou não Tranquilo Ah, maravilha Texas, obrigado Você viu que facinho pegar águia naqueles dois pontos lá ou em Valentine's Mas de manhã ou bem a tardezinha lá pelas 5 horas da tarde No meio do dia eu não acho O Spaw é É muito bom Sexto Sérgio Obrigado O senhor como sempre é um gentleman O senhor tem que essa dor, não tem que essa dor O que que é o senhor Também Mas já não tá no 10 Vou comprar Saiu e voltou Gente, bugou aqui, ele não consegue sair do bando Falta dois peixes Nazar hoje esqueça viu Sérgio Não tá em local nenhum do mapa Novamente ocorreu aquele bug da Se ela sumir Nem faço ideia Não, como assim Eu tô aqui no No porto dos ladrões Nossa Que coisa E a truta tá vindo solta na minhoca O senhor tá vendo aí Peguei um Pequenininho Só nem lembro o que quero O resto tudo Truta Mais um peixinho Mais um peixinho Desafio encerrado A minhoca tem level? A minhoca não tem level né No grilo Da vara O grilo não tem level também? Tá aí Desafio completado Com um lúcio colorado Fez um trocadilho doido Aí Devagar e sempre aprimorado Não tem dinheiro pra gastar agora Nesse momento Ou tem? Não Já ocupei 350 Não Não é compra Vou vender peixe hoje Olha o peixe Olha o peixe A comidinha Pra Yana Vamos lá Ver o que falta Termino de acampamento E ficar bêbado Vamos pro campo Gente Vamos pro campo E se embriagar Vamos comemorar com o Chris Bem Se o acampamento aparecer né Onde tá o acampamento? Tá em Lagras Boa Então vamos de Viagem rápida aqui Posso de viagem rápida Não tá aparecendo no mapa Por mim Jefferson Bom dia Obrigado pela presença Garoto Seja bem vindo aí Muito Muito obrigado Por estar prestigiando a gente Sabe que a presença de vocês É muito importante Para esse pobre Velho streamer Olha o cachorro O senhor fala De achar cachorro Não Org Precisa de desafio Não tem Mas acha Dois Três Por dia Certeza Que é uma emboscada Mas vamos lá Tô aqui Tô aqui meu filho Cadê Cadê Um cacifo Valeu Lulú Valeu Luluzinho Um absinfo E Noventa e dois centavos Ainda assim Preferia Duzentos dólares Mike Obrigado pela presença Bom dia Bem vindo Garoto Olha o Sérgio RB Contra a conta Nosso amigo Texas Tchau 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 . 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 e aí velho tem um velho bebendo aqui eu vou gastar cerveja dos outros não e em pagar a cerveja aí tio o tema da acampamento ah eu já tenho aqui maravilha e aí pessoal desafio facinho e quem não tem vai ter que comprar um tem mim aí eu só tenho dois até na conta principal e aí vai lá meu o engaiado a cerveja de graça aqui na carrocinha do clipes é engaiada tomando um cafezinho assistindo maravilha bom apetite vocês são maravilhosos só tem a agradecer a presença de vocês aí ai viu fica provocando ela ao invés de ela pegar a cerveja tacou bala aí E aí o senhor viu aconteceu né e você vai lavar o rosto ali ela não consegue pegar cerveja mole é jogo doido Obrigado João desafio 7 de 7 eu vou dar uma saída no jogo para poder liberar o seu ira se não só ele fica preso e mim já fui e aí seu willy me chama de volta e quanto isso eu vou tomar mais uma aguinha aqui já volto pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Voltei. Olha o coleireiro, coleireiro. Amém. Agora desbugou. É nozes. Sempre estaremos nozes. Sempre estaremos nozes. Nozes e nozes e nozes. Até no Natal a turma gosta de nós. Não é verdade? No Natalino. Senhor Natalino. Hoje eu acordei. Pensando em você. Ei, 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 ei. Suu. Sua malvada. Mas ela, o senhor conseguiu matar ela ou não? Ou ela matou o senhor? Pobre animal. Pobre animal. Pobre animal. Lenhador, devolva essa árvore para o seu local. Pobre animal. 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 Vê o nome lá, William. Loja da sr.UI. oito expansões aprimoramento oitocentos e 25 oitocentos e vinte e cinco oitocentos e vinte e cinco e no problem vamos vocês estão prados? nossos clientes estão incertados então não deixe-os esperar muito tempo meu trabalho está terminado você começa Isso é um jogo ordinário, hein? Mas deixa eu te dizer, isso ainda é precioso. Você nunca deve respeitar seus clientes, não importa o quão estúpida, unculturada e malvada eles são. Essas pessoas merecem o nosso serviço. E isso não é d'accord. Então, você vai gravar bem. E aí É isso aí! Enquanto você fala de mim... Sim, senhor, senhor fiscal. Estou seguindo em frente. Estou seguindo em frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte e mais feliz, quem sabe. Aham, senhores NSP6. Vamos lá, sem pressa. Bom dia Elvis. Obrigado pela presença, garoto. Está trabalhando hoje? Não apareceu aqui, meu amigo. Eita, mas vai dar para jogar mais tarde, na hora que deu uma folgada. Na tarde. Hoje está mamãozinho com açúcar. O que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com vocês? Ah... Está tudo bem. Não tem problema não. Vocês não conseguem tirar a minha... A minha paciência. Hoje não tem PVP Elvis. Hoje é só... Mamão com açúcar. É, hoje para mim é... Flávio. Pescaria. Não é um peixe específico. É só pescar com isca viva. Eu também concordo com vocês. Acho que... Se ele tivesse um negócio, que nem você falou, direitinho. Sem ninguém estar trapaceando, né? Ainda tudo bem. Mas o problema é que o pessoal trapaceia. Passei. Ou deixo aquele PVP que você falou lá. Que não pode usar tônico, pode usar carta, não pode usar nada. Mas mesmo assim deu o cara ficar off-radar, né? Então também não ia funcionar. Tem que tirar mesmo o PVP. Ah, meu desafio. E... Infelizmente... Alguns players não têm... ...senso de... ...do que é jogar uma gameplay, né? Obrigado. Obrigado. Fechado o grupo Senhor Willen. O grupo está fechado? O Fronto falou que não conseguiu entrar, sei lá. ontem a 22 nível 200 sentou me atrapalhar na caçada vieram off-radar mas consegui concluir a caçada, muito chato, muito chato isso é, sem nada fechado não, mandei o convite para ele já mandei o convite, se caso não está conseguindo entrar não, 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 não não entendi agora também, mandei o convite para ele não 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 O pirulito. Bom dia. Tem nada fechado não tio. Tá aberto. Não bug. Nazar sumiu viu. Tio tá bugado o jogo. Beleza. Tem que vir logo a sessão. Não vai vir. Infelizmente a Rockstar não vai. Não fez no 1 e não vai fazer aqui. Infelizmente. Infelizmente é sem chance. Deixa eu aqui em Holds pegar um cidadão aqui. Vamos lá. E dessa acerração Rockstar, para que isso? Sumiu de novo, ouviu sim, nessa conta eu não tenho ela, tem que comprar, cadê ela, não tá em local nenhum do mapa de novo, mais uma vez ela bugou, vai lá Nossa, eu só posso comprar uma bolhadeira, é isso mesmo produção, é isso mesmo produção do céu Cara, você é uma loja agrandecida, você tem que vender para mim, sim, deixa eu vender Eu vou pegar, eu tenho só quatro, sem eu precisar de, ah, maior que jogo Oh, não vende Só posso comprar uma bolhadeira, ah não, deu, que deu Ainda bem que deu aqui, agora sim, três Ah, oi senhor, me desculpe, eu não vi o senhor, dó O Durk, se eu for lá pedir desculpa para ele, vai ficar bravo, vai bravo Jura, mãe, Topaz, o que que esse cara fez? Contrabandista de armas, assassinou pelo menos três fazendeiros Vamos pegar o mais simples, só para fazer o desafio Ah, isso é só ela, eu acho para vocês verem o PC é um barato Obrigado Elvis Obrigado Obrigado Perdi uma boleadeira por causa de você Sim Perdi uma boleadeira porque você não estava ali você mudou de local seu fresco Jesus Perdi uma boleadeira por causa de você 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 E até amanhã se Deus quiser Perdi uma boleadeira por causa de você Perdi uma boleadeira por causa de você Perdi uma boleadeira por causa de você Obrigado. Obrigado.